Hold up Yeah Swirl Quadramos Quadrão, beleza? Eu sou o Leon Chester pro canal Jogando com o Chester Espero que estejam todos bem Call of Duty Black Ops 4 Finalmente um pronunciamento da Treyarch Não diria um pronunciamento, mas Uma pequena informação que eles passaram pra nós Não tem nem 40 minutos Eu tô trazendo aqui pra vocês já de primeira mão Bem quentinho, certo? Eles fizeram este post no Twitter Tá? Colocaram esta imagem Com este post que vocês estão acompanhando na tela Dizendo que eles irão dar Irão dar a este post Um 10 de 10 E mal podem esperar pra falar mais Sobre o Black Ops 4 no dia 17 de maio Conforme vocês conseguem ver por aí Checar também Então assim, caras 10 de 10 Não é segredo pra ninguém Que eles estão fazendo algum tipo de referência Ao sistema de Pick 10 Que pode então Uma vez que esta imagem está sendo vazada pra nós A única coisa que eu consigo entender Desse 10 de 10 É que o Pick 10 estaria retornando sim Ao Black Ops 4 O que eu acho extremamente fantástico O esquema de construção de classe no World War 2 É interessante, equilibra bastante Mas eu acho que o esquema de Pick 10 É o mais aceitável dentro da comunidade Né? Então Eu estou passando aqui esta informação pra vocês Eu acho que a partir de agora Eles vão começar a fazer estas brincadeirinhas Tá? Eu acho que se eles tivessem colocado Estes 10 quadradinhos E não falar do nada O hype ia ser muito maior Né? E a brincadeira teria mais Um sentido um pouco maior Mas eles já colocaram ali 10 de 10 Né? 10 barra 10 Então já dá pra entender Que você consegue usar 10 Dos slots Né? Igual era no Black Ops 2 No Black Ops 3 De um total de 10 Né? Mesma coisa Se você for lá no Black Ops 3 E você está a tua classe Está lá em cima também 10 de 10 Então Está tudo bem explicadinho pra vocês É o que eu consigo entender Se eles querem dizer outra coisa com isso Eu não consegui entender O que eles queriam dizer Tá? Mas isso é a minha teoria E eu acho que É o que a galera mais Consegue pensar De uma forma Única Né? Vamos dizer assim Como eu falei Algumas pessoas estavam Apontando para os especialistas Também Falando que pode ser Questões de 10 especialistas Mas eu creio que não Eu acho que não teria sentido Eles colocar 10 de 10 Se fossem realmente especialistas Né? Então Eu estou batendo firmemente nisso Né? E crendo que seria Alguma referência para o Pick 10 Beleza? Esse é o vídeo de hoje Sobre o Black Ops 4 Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Por favor Deixe seu like Aquele comentário construtivo Se possível Seu favorito também Muito obrigado por ter assistido Grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau